Com a atualização 20 do Bloxfruits, vieram várias coisas novas pro jogo, incluindo algumas frutas novas. Então minha missão hoje vai ser conseguir essas frutas, zupar a maestria delas e mostrar todos os segredos e o verdadeiro potencial de cada uma dessas frutas pra vocês. Então se você quiser ver tudo isso, vem comigo e assiste o vídeo até o final. Então vamos lá que eu tô muito ansioso pra ver tudo que essas novas frutas têm a oferecer. Mas antes de tudo, eu preciso conseguir a forma física delas, afinal eu preciso ver como elas estão por completo. Então pra isso eu vou ter que fazer alguns trades, vamos lá. Então eu acabei de encontrar um maninho que conseguiu a fruta do som, então vamos aproveitar e trocar uma ideia com ele pra ver se ele vai querer dar a fruta pra eu mostrar aqui pra vocês. Ou se a gente vai ter que fazer uma troquinha marota. Ele já tá sentadão aqui, vamos lá. Opa, licença, mostra pra mim a fruta do som, mostra pra mim, vai, vai por favor. Você não tá me trolando não. Sound! É a fruta do som! Caraca, mano, o bicho parece uma JBL, uma caixinha de som com fone de ouvido, mano. Que isso? Tá, mas pra fazer a troca eu preciso colocar alguma coisa, né? É de 1.700 reais, 1.700 dinheiros. Preciso colocar algo que seja equivalente a 40% do valor. Eu sou ruim de matemática, mano. Eu sou bérsimo de matemática. Será que é a fruta da ressurreição, vai? Eu acho que não, acho que não, acho que não. Tem que ser algo melhor. Tô tentando achar que é alguma coisa que vá, amigão. Calma aí. Fruta da barreira, vai. Não tem espaço suficiente no baú. Magma. Magma não foi. Não foi, não foi, não foi, não foi. Beleza. Deixa eu colocar duas magmas. Será que vai? Duas magmas foi, hein? Duas magmas foi, hein? O cara aceitou, mano. Vai ser duas magmas pra gente pegar a frutinha do som. Ai, meu Deus do céu. Frutinha nova, linda, delícia. Vem pra mim, vai. 3, 2, 1 e... Foi! Agradeci aqui o cara. E agora que eu percebi, mano. Ele é literalmente o Zoro. O Zoro com o cachecol do Katakuri. Valeu, Zoro. Muito obrigado. Sei que você vive perdido por aí, mas dessa vez você achou o caminho certo. O caminho de conseguir aqui pra gente a frutinha do som. Agora chegou aqui no nosso server o carinha que tem a fruta do mamute. Nossa, mano, que cara tá sombrio, mano. Eu tenho medo desse cara. Mas, amigão, me segue aí. Senta aqui comigo, por favor. Vamos aos negócios. Eu quero ver ele colocar a fruta do mamute. Coloca a fruta do mamute aí pra eu ver. Vai, vai, vai. Coloca a fruta do mamute. Tá aqui, velho. A frutinha do mamute. Que da hora. Beleza. Mas esse cara me pediu uma leoparde, que é muito mais cara. Mas tudo bem, tudo bem. Porque ele foi da hora. Então eu acho que eu posso dar a leoparde pra ele. Se eu tiver mais de uma, né? Só que minhas leoparde não tão aparecendo, mano. Cadê minhas leoparde? Ah, tô aqui. Nossa, velho. A diferença de valor. A dele é 2.700. A leoparde é 5.000, mano. Meu Deus. Eu vou colocar e eu acho que o valor nem vai dar. Beleza. Ele colocou uma spider ali também de brinde. Então, acho que pode ser, vai. Fazer o quê? Vamos aceitar. Eu tô dando uma leoparde numa fruta do mamute, mano. Meu Deus. 3, 2, 1 e... Transação concluída. Agora, tendo essas frutas em mãos, a gente pode começar a explorar elas uma por uma. Só que eu não vou começar pela fruta do som ou a fruta do mamute como você espera. Porque também teve outra fruta nova. Infelizmente, ou felizmente, no lugar da nossa querida e amada fruta do quilo, Hippie Quilo. Nós ganhamos uma nova fruta, que é a Rocket. E todo mundo que tinha a fruta do quilo teve essa fruta automaticamente transformada na Rocket. Ela é, tecnicamente, a pior fruta do jogo. Ou pelo menos a fruta menos rara, porque ela fica no finalzinho aqui no inventário. Mas ela não é tão feia assim. É toda cinza, meio sem graça, mas tem uma carinha fofinha e também dá uns pulinhos de foguete. Ah, vai dizer que você vai ter coragem de jogar essa fruta no oceano. Bom, eu não teria. Mas então agora, partindo pra dar uma olhada aqui nos ataques dela, nós temos umas coisas bem diferentes. A funcionalidade dela não é nem um pouco igual a daquilo. Inclusive, eu já vou usar o voo dela pra me direcionar ali pra perto dos NPCs, que eu vou usar como teste. E eu meio que viro um foguete. Na verdade, não muda nada no meu corpo. Só começa a sair fogo da minha bunda. É, eu acho que isso é bem o que um foguete faria. E agora, com esses NPCs aqui, a gente pode testar os ataques. O primeiro é esse punho de míssel. Toma! Ah, eu basicamente lanço um soco à distância, que é um míssel. E até que o ataque recarrega bem rápido, mano. Ó, é um ataque interessantezinho, diga-se de passagem. Pra uma fruta fraca, ela tá bem interessante, bem bonita. Ô, irmão, o que você tá vendo? Toma esse míssel aí na sua cara. No X, a gente tem esse Air Striker, onde eu faço cair um míssel em cima do inimigo. Na verdade, são vários mísseis. O C é o Rocket Crash, onde eu pego o impulso aqui e me arremesso na direção do inimigo, me jogando como o próprio foguete. E o F é o voo que a gente já viu. Basicamente, eu viro um foguete, saio voando por aí. É, são poucos ataques, mas é a fruta mais fácil de se pegar do jogo. Então não tinha muito o que se esperar dela. Mas mesmo assim, eu achei ela muito bonita e muito da hora. E antes de ir pra próxima fruta, vamos testar nossa sorte. Vai que a gente pega uma das frutas novas aqui. Já imaginou eu tô aqui girando e pego uma fruta do som ou uma mamute? Cara, ia ser muito irado. Então vem pra mim, frutinha nova, né? Vem uma fruta da fumaça. Mas vamos aproveitar e olhar a nova fruta da fumaça, meu Deus. Ai, essa fruta ficou bizarra, mano. Tá parecendo a fruta da nuvem. Tá bom, essa daqui me deu um pouco de medo. Ainda mais que o olho dele fica bugando aqui, ó. Fica entrando um negócio branco. Mas tá da hora, tá da hora. Só que isso aqui não me lembra muito fumaça, não. Vou deixar ela bem aqui na porta pra assustar quem tiver vindo. Toma. Quem tiver chegando aqui vai dar de cara com isso. Meu Deus, que fruta feia. Mas agora sem mais baboseira, vamos pra fruta do som. Que tá aqui na minha mão. Ah, olha que bonitinho. Ela fica soltando ondas sonoras e notas musicais, mano. Que legal. Os olhinhos dela são como se fossem aquelas paradinhas de onde sai som da caixa de som. E ela fica meio que aqui, ó. Na batidinha. Tuts, 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 tuts. Saindo no ritmo. Vral. Eu gostei também do cabozinho dela. Do caule, né. Que, na verdade, é como se fosse uma nota musical, mano. Eu achei muito bonito isso nela. Além do fonezinho de ouvido. Que tá muito legal e fica pulando. Porque ela tá basicamente batendo a cabecinha aqui no ritmo da música. Essa frutinha tá muito bonita mesmo. E além disso tudo, ela é uma fruta lendária. Então vale muito a pena pegar ela. Ela tá aqui entre a fênix e a spider. Só que vocês acham que eu vou comer essa fruta? Essa belezinha? Essa coisa fofa? Não vou comer ela não, mano. Eu vou guardar ela aqui bonitinho no meu inventário. E agora chegou a hora de gastar dinheiro. Porque eu vou comprar a versão permanente da fruta do som. E o iconezinho dela que já é meio diferente da fruta, né. A fruta é toda roxa. O ícone aqui dourado. E ela é uma fruta do estilo natural. Que é o equivalente a Paramérsia no anime de One Piece. Ela não tá disponível na loja. Mas eu posso clicar aqui pra ver. E ela custa 1.900 Robux. Ai, começou a facada no meu bolso. Tá bom. Vamos lá. Vamos comprar. E prontinho. E ela já tá equipada aqui na minha mão. Só que eu tenho um de maestria com essa fruta. Nenhum ataque liberado. Que tristeza. Pra não falar que não tem nenhum ataque, eu tenho o Z. Que é esse ataque aqui. Onde eu meio que reúno essas notas musicais ao meu redor. E lanço um raio triplo de notas musicais. É um ataque irado. Mas eu quero ver o resto. Então vou aproveitar que eu ainda não tô level máximo. E ainda tenho muita coisa pra upar. E vamos upar a maestria da nossa fruta enquanto eu upo o meu level. Pra saber exatamente onde eu tenho que upar. Deixa eu usar aqui a minha pulso lá. Bonitinha. Vai apontar pro lado certo. Que essa ilha aqui é bonita. Muito bonita. Mas também é muito confusa, mano. As vezes eu acho que eu tô indo pro lado. Eu tô indo pro outro. É loucura total. Mas cheguei aqui. Então vamos pegar logo nossa primeira missãozinha da Ilha Nova, mano. Tem gente que vai direto upar nos bosses. Talvez eu faça isso depois. Mas eu gosto de curtir a sensação de tá upando fazendo as missões certas. Então eu acho que é esse NPC aqui. E... Toma! O ataque não foi muito efetivo não. E tá demorando um pouquinho pra carregar. Acho que eu vou ter que usar um pouco do meu estilo de luta pra diminuir a vida dele. Sai fora, amigão. Saia! Consegui deixar dois com a vida baixa ali. Será que eu já consigo eliminar com a fruta do som? Uh! Foi! E a maestria tá subindo, moleque. A maestria tá subindo. E a galera tá vindo atrás. Bom, agora eu tenho dois ataques da fruta do som. E eu vou usar meu segundo ataque pra eliminar esses caras aqui. Pega! Uh! Moleque! Foi uma rajada de som, velho. Que da hora! Tem mais dois aqui me perseguindo. E vrau! Hã? Não consegui eliminar eles com o ataque. Será que eu tenho que segurar esse ataque? Bom, enquanto isso eu uso o X aqui. E a maestria tá subindo. Faltam só mais esses dois aqui. Então toma! Ih, rapaz! Você saiu vivo, cara? Pega essa rajada de som aqui também. Ué, ficou faltando um. Não seja por isso. Toma! Agora é só finalizar ele com o meu ataque que acabou de liberar. Qual será esse, hein? Uou! É o da discoteca, mano! Tá, não deu pra ver o ataque direito. Mas quando eu liberar tudo eu vou mostrar todos os ataques pra vocês. Então tá de boa. Pelo menos nessa brincadeirinha aqui eu já liberei três ataques. Faltam só mais dois. Simbora! Uou! Acabei de desbloquear aqui todos os ataques da fruta do som e apareceu pra mim que os piratas tão invadindo o castelo, mano. Então eu quero enfrentar esses caras usando minha frutinha do som. E olha o voo! Que bonitinho, velho! Eu vou deslizando em notas musicais. E depois que ali aquele tempo mera e carrega fica dourado. Depois eu vou falar melhor sobre isso quando eu estiver mostrando tudo sobre a fruta. Mas... Eu acho que o castelo tá um pouco longe daqui. Ainda bem que o meu teleporte tá lá, mano. E tô chegando, hein, piratas! Vocês não vão invadir esse castelo, não! Já vou tacar logo aqui, ó. O C. Eu ainda tô aprendendo a usar essa fruta, mas eu sei que esse C tem um alcance bem grande. Pega vários inimigos. Aqui, ó. Esse ataque eu posso usar ele três vezes. E o pai tá mandando bem aqui. Vai dizer que não! Vai dizer que não! Vai dizer que não! Toma! Meu Deus, mano. Que loucura sonora é essa que tá rolando aqui nesse castelo. Ah, pelo menos eu tô eliminando todos os piratinhas. E um dos motivos de eu querer vir pra cá também é porque depois de eliminar eles eu vou conseguir uma fruta do novo modelo. Daí a gente já pode aproveitar e dar uma olhadinha nela. E quem sabe não venha uma das frutas novas, né? Nossa, ia ser iradíssimo. Toma! Uhul! Ixi, eu acho que dá falta bastante pirata. Ou são só esses quatro? Não, ainda tá vindo muito ali, mano. Pega minha discoteca! Ninguém vai fugir da discoteca, não. Beleza, eu acho que agora finalmente tá chegando no final. Eu acho que esses aqui são os últimos. Então simbora! Você é o último, cara! Que pena pra você, então, hein? Que pena! Vai ser massacrado aqui agora. Não foge não, não foge não! E... Toma! Vrau! Já era, já era. Não vai morrer com essa? Será? Ih, não foi! Beleza, então. Eu finalizo aqui. Dá nada não. Pega! Boa! E veio a fruta da fumaça. Essa fruta tá me perseguindo, velho. E ela é estranha. Ah! Fruta da fumaça esquisita! Para de me perseguir! Eu vou deixar ela aqui. Eu vou deixar... Na verdade, eu vou deixar na porta desse castelo. Vou começar a espalhar essa fruta pelo mapa inteiro. A gente vai entender nada, mano. Fruta macabra esquisita! Olha isso! Ah! Que medo! Mano, que medo dessa fruta, velho. Ah! Vou passar reto aqui por ela. Tá, mas agora chegou o momento da gente testar os ataques da fruta do sonho. E pra isso, eu trouxe aqui a minha amiga. Vai tá aqui só pra apanhar mesmo da fruta. Pra poder eu ver como os ataques funcionam nas pessoas, né? Então, começar pelo começo. Vamos usar aqui o Z. Que é um ataque que eu posso usar ele não só uma vez, como eu posso repetir ele três vezes seguidas. Mas se eu demorar muito entre um ataque e outro, daí o cooldown ali começa. Por exemplo, se eu vier aqui soltar o primeiro ataque e não soltar logo os outros ataques, aí daí começa a contar ali o cooldown. Tem que ser três vezes seguidas muito rápido. Eu achei esse sistema de ataque muito da hora. Além disso, no X a gente tem o Fortíssimo. É, esse é o nome do ataque. Onde a gente lança uma onda sonora gigantesca no inimigo. E eu achei esse ataque também iradíssimo. Não só por ele ser muito bonito, mas também ele dá um dano bem razoável. É interessante isso. Então é muito da hora ficar simplesmente tacando aqui, ó, esse ataque. Nossa, véi. Irado, irado. Se eu usar aqui o C, eu vou sumonar esse disco aqui de discoteca, de música. Que fica lançando uns raios que dá dano em todos os inimigos ao redor. Isso serve, tipo, pra NPC, pra player e tudo. Tipo, não é o maior dos danos e também não fica por muito tempo. Mas é interessante pra ir em uma área assim, onde tenha muito NPC, ou tenha muitos inimigos. Eu simplesmente tacar esse C aqui. E enquanto isso, ficar atacando os bichos, ó. Tacar flodando aqui tudo isso. Eu achei, eu achei um ataque interessante. É da hora. E aqui no V, é o ataque supremo, né. Onde eu carrego as notas musicais ao meu redor. E quando eu lanço, vai todos esses raios de nota musical. E cria uma bola gigantesca ali. Esse ataque dá muito dano e é muito irado, velho. O V da fruta do som é muito legal. E o F é basicamente esse voo dele, onde eu vou deslizando pelas notas musicais. Enquanto tem uma sinfonia tocando. E depois de um tempo que eu tô usando o voo. Na verdade, não funciona só com voo, mas com qualquer ataque. Eu encho aquele meu tempo matter. Que deixa meus ataques meio que dourados e mais fortes. Então eu posso aproveitar enquanto eu tô com ele, pra usar os ataques dos inimigos. Mas é uma barra que enche bem rápido e também esvazia bem rápido. Ela já tá praticamente acabando. E pronto. Acabou. Então eu vou aqui, ó. Carregar minha barrinha. Tá enchendo. Tá quase chegando lá. O bom é que dá pra carregar só voando. Já tá bom. E eu posso chegar aqui e lançar meus ataques aqui, ó. Muito mais forte. Flodar todos os meus ataques enquanto não acaba. E eu nem consigo chegar no fim dos meus ataques. Eu já eliminei minha amiga. É tipo assim, uma fruta bem forte, bem bonita e muito útil. Eu tenho certeza que vai ter uma galera que vai inventar uns combos muito legais com ela, mano. Então essa, basicamente, é a nossa fruta do som. Aqui tá a forma física dela. Mais uma vez, eu mostrei os ataques. Como funciona o sistema de barrinha dela pra subir ele e o que ele faz. E se tiver mais alguma curiosidade sobre essa fruta que vocês saibam, e eu não. Deixa aí embaixo nos comentários que eu vou tá lendo, porque eu quero aprender tudo sobre a nova atualização. E agora sim, bora pra fruta do mamute. E agora nós vamos, finalmente, pra fruta do mamute. Ela é uma fruta mítica. E aqui no inventário fica acima da gravity. Então já dá pra ver que ela não é fraquinha, não. Ou pelo menos não é pra ser. E aqui está ela na minha mão. Ó, véi. Que frutinha bonita. Tem as orelhinhas. Tem a tromba. Pô, mano. E ela é bem no estilo, sei lá, da dragon e pá. Tipo, as frutas zoãs. Ela tem um estilo mais diferente. Mais animalesco. Tipo, ao contrário das outras frutas. Como fica, tipo, meio derretendo. Uma coisa mítica. Que parece um animalzinho. Parece um mamute de armadura. Achei muito irado. Tem até aquelas paradinhas lá que saem dele. Aqueles cristais aqui. Fica bem da hora. E aqui embaixo é só a parte desenhada mesmo. Mas eu acredito que era pra ser como se fosse o pelo dele. Pô, muito legal. Achei essa fruta aqui realmente muito bonita, velho. Mas é claro que eu também não vou comer ela, né? Vou deixar ela a salvo, guardada no meu inventário. E enquanto isso, vamos comprar a versão permanente da fruta do mamute. Essa daqui vai ser cara, hein? Olha ela aqui. Entre as frutas míticas. Vamos ver o preço. 2.350. Que facada. É aqui que meu bolso chora e a mãe não vê. Vai. Foi, foi, foi. Comprei. Já era. E já tá equipada. Tá na minha mão. Ah, moleque. Tô com a fruta do mamute. Depois de tanto tempo. Depois de ver tanto vazamento dessa fruta. Agora eu tô com ela aqui na minha mão. E eu não tenho nenhum ataque liberado. Bom, o ataque mais forte que dá pra ver ali dela pra liberar é no 300 e a transformação. E por enquanto a gente só tem o Z. Que, deixa eu ver o que é. É basicamente... Ah, sim. Aqueles três raios assim pra frente. Bom, mas o legal é que tem aquela parada de quando tá segurando o ataque eu meio que tô transformado no mamute, mano. Olha isso aqui que da hora. Eu só não consigo me ver de frente. Mas dá pra ver aqui, ó. Que eu fico meio que com a aura do mamute. Meio espírito. E depois eu solto o ataque e volto ao normal. Mas eu quero virar o mamute por completo, né? Então a gente precisa liberar essa transformação. Então como eu já cheguei ali no level 2503, mas não cheguei no level máximo que é o 2550. Vamos upar por aqui mesmo na ilha. Porque eu tô me divertindo matando os NPCs novos. Então vamos lá. Minha missão atual é a desse Sun Kissed Warrior. O nome do cara é tipo guerreiros que beijam o sol. Guerreiros beijados pelo sol. Ah, saquei. Poético. Tá, então são vocês que eu tenho que enfrentar, né? Por enquanto eu tenho que diminuir a vida da galera aqui no soco. Tem que ser na brutalidade, na mão mesmo. Toma, toma, toma. E agora eu quero finalizar com a minha fruta do mamute. Sai, sai, sai. Toma! Ah, moleque! Nossa, essa fruta irada, hein? Tô gostando. E já liberou o segundo ataque. Uh! Boa, boa. Tô chegando, galera. Aqui o hack da observação pra juntar a galera. Pera, aqui tem um. O ruim é que eles ficam todos escondidos no meio desses prédios, mano. Assim é ruim de juntar. Bom, tem esses dois aqui que já vai ser bom pra eu testar meu novo ataque. Então, toma! Uh! Mano, eu quase não vi o que tava acontecendo. Eu virei o mamute ali e me joguei na direção do cara. Tá bom. Agora eu vou usar o ataque clássico mesmo. Foi de base. Eu quero olhar melhor como é que é esse segundo ataque, mano. Vem cá, eu preciso juntar uma galera pra isso. Vem, tá bom, tá bom. Tá os três juntinho aqui. Vou olhar de longe e... Toma! Ah, moleque! Os ataques do mamute são ofensivos, hein? Ih, sai, sai fora, mano. Sai fora, toma! Eu, inclusive, acabei de liberar o C, então eu vou testar em você, amigão. Toma! Ah, moleque! Eu vou em direção ao cara e meto a trombada, velho. Você ainda tá me perseguindo, cara. Pronto, resolvido. É, usar essa fruta aqui vai ser muito divertido, mano. Porque ela é bem ofensiva. E eu já tenho três ataques liberados dela. Só vai faltar os mais difíceis, né? Que é o F, que é 200 de maestria. E o V, que é 300 de maestria. Então vamos lá que a gente tem um longo trabalho pela frente. E o V, que é 300 de maestria. Então nós já estamos aqui com todos os ataques da fruta do mamute liberados. Incluindo a transformação. Ah, moleque! Agora é a hora da verdade. Agora é a hora de ver se essa fruta tá boa mesmo. Se ela é monstrona mesmo. E pra isso, você já tá aí dançando? É, não vai dançar por muito tempo. Porque agora o mamute não chegou. E como vocês já viram, vamos começar aqui pelo Z, que é o Ancient Cutter. E basicamente, eu fico aqui com a aura do mamute. E largo essas três linhas assim de corte de poder. Muito irado. Ah, e eu vou mostrar a variação dos ataques, tanto destransformado quanto transformado. Então vamos lá. No X tem o True Prehistoric Punch. Eita, meu Deus. O cara não consegue falar. True Prehistoric Punch. E é o... O Punch Prehistoric Verdadeiro. Bora ver, bora ver. Aqui, convocando a aura do mamute. E tome-lhe! Nossa, velho. O que é isso? Me arremesso em direção ao inimigo. E jogo ele pra cima com a minha tromba. Muito louco. No C temos o Colossal Crusher, onde basicamente, assim como todos os outros ataques de transformados, eu fico aqui com essa aura de mamute. E simplesmente me arremesso arrastando os inimigos e taco eles no chão com a tromba. Muito louco, muito louco. Além do F, né, que é o Stampede. É meio que a locomoção, mas também serve como ataque. E eu testei ele como locomoção e é razoavelmente bom. Você consegue por umas distâncias muito grandes. Tipo, por exemplo, aqui eu consigo facilmente subir aqui, ó. Eu já tô bem em cima. Eu dei uns pulinhos, mas eu fui lá de baixo até aqui. Olha lá, toda pequenininha, menina. Agora eu vou acertar ela, ó. Vou acertar daqui e... Foi! É, não foi exatamente nela. Eu fiz um grande estrago aqui no chão. Mas esse ataque realmente dá dano. Agora, deixa de brincadeira. Olha isso daqui. E... Brau! Então, além de ser meio que pra locomoção, ainda é um ataque que dá bastante dano e dá pra ser usado combinado com os outros ataques. Mas agora vamos pra melhor parte. A transformação! Aaaaaaah! Haha! Virei o Mega Mamute. Nossa, velho, esse mamute tá muito irado, velho. Que isso! Essa armadura com esses cristais, muito louco. Nossa! E olha esse pulo. Meu Deus, quero ver se o pulo dá dano. Deixa eu chegar aqui, pular em cima. E... Brau! Dá dano! O pulo dá dano, moleque. Isso é um pouco lento. Dá tempo da pessoa sair de baixo, mas tudo bem. E agora, transformado, usando o Z, que é o Ancient Cutter. Enquanto eu seguro o ataque, meus cristais ficam vermelhos e... Brau! No lugar de três linhazinhas de corte, foram cinco linhas. Então é, tipo assim, muito mais forte. E... Essa fruta, ela passa uma sensação de algo pesado, massivo. Quando bate no chão, você tem a sensação de que é algo imenso caindo no chão. Muito louco. Agora o X aqui, que é o True Prehistoric Punch. E... Foi! Ah, moleque! É basicamente o mesmo ataque, só que mais forte. Eu vou na direção do inimigo e arremesso pra cima com a tromba. Então acredito que a maioria dos ataques aqui vão ser só mesmo variações dos ataques de transformados. Mas vamos pro C... E... Brau! É, basicamente igual a versão destransformada, só que muito mais forte. E tem toda a animação dos cristais ficarem vermelhos, mano. Isso aqui é muito irado. Agora vamos ver o Stamped, né, mano? Que é o pulo dele. Ah, que diferente! Eu saio arrastando tudo, mano. Olha isso e dá bastante dano. Eu posso simplesmente perseguir a pessoa segurando esse F, velho. Que isso! Ó, e dura por bastante tempo. Não tá gastando minha estamina. Não tá acabando. Eu acho que eu posso ficar isso daqui por muito tempo. A não ser que alguém me ataque. Me lança um ataque aí pra ver se você vai cancelar o meu F. Ah! Ó que eu te atropelo, hein? É, beleza. O ataque pegou em mim. Eu tomei dano. Mas não cancelou. Vé, que isso? Eu acho que isso aqui tá bugado. Eu posso ficar infinitamente só apertando o F aqui, passando por cima de tudo. Não é possível isso. Eu vou vir aqui pra cima dos NPCs pra ver se eles conseguem cancelar o meu ataque. Mas até agora nada, mano. Eu tô saindo arrastando todo mundo. Meu Deus! Meu Deus! Eu simplesmente saio arrastando os bichos, velho. E ninguém consegue me atacar. Que roubado! Eu acho que com certeza eles vão mudar isso. Tá muito roubado, mano. Eu posso usar isso daqui pra sempre, porque não desce a estamina. Nenhum bicho consegue me atacar e eu saio arrastando eles. Meu Deus, que loucura! Agora é sério. Se der pra usar isso contra bosses, vai ser muito roubado. Então deixa eu me transformar aqui no mamutão. Big Mom, você vai sofrer agora na minha mão, Big Mom. Toma! Ó! Ela não tá revidando. Ela não tá revidando, mano. Quê? Eu não acredito que eu vou eliminar a Big Mom assim e ela não consegue revidar. Que fruta roubada, velho! Meu Deus! Olha isso! Eu tô simplesmente levando toda a vida da Big Mom e ela não consegue me acertar, mano. Eu nem tô vendo onde ela tá, só tô arrastando ela junto comigo. Olha o dano ali subindo. Já tô com 98 mil de dano. 100 mil de dano. Eu tô dando muito dano. Que isso? E o dano só vai acumulando. Cara, eu tenho certeza que eles não vão deixar isso no jogo. Isso não faz o menor sentido. Ah, tô conseguindo ver bem ali embaixo a vida dela descendo. Ó a vida da véia descendo. Meu Deus! Já tô quase chegando em 200 mil de dano na véia. Eu não sei quanto ela tem de vida não, mas já era pra ter ido de base. E foi! Foi de base. Cara, isso aqui é muito roubado. Isso aqui é a fruta mais roubada que eu já vi na minha vida. E essas foram as novas frutas da atualização 20 do Blocks Brits. A fruta do Mamute eu acabei descobrindo que tá muito quebrada, mano. Mas e aí? Comenta aí embaixo qual foi a sua fruta favorita dessa atualização. E se vocês quiserem que eu traga mais vídeos de coisas da atualização, comenta aí embaixo o Tubarão 20. Que daí eu vou saber que vocês querem ver mais coisas do Update 20. E aí...